Primeiro dia aqui, valeu europeu, carregado de bolsa nas costas, na hora que eu não esteja fazendo ao contrário né, senão ferrou. Achei para sair muito tarde, não tem nenhum ciclista aqui. Vamos lá para aquela serra raiada lá para trás. 100 km hoje, fazer 100 km em cada dia, fazer em 3 dias, ir parando nas pousadas aí, fazer um rolê light. Acompanha a nós aí. Vamos tomar cuidado aqui no trânsito aqui. Espaço muito rápido. Não desconta a bike não. Tá. Esse aqui é um caminho conhecido né. Até agora eu não vi nenhum ponto também de carimbo, peguei o passaporte, acho que eles tinham que ter uma plaquinha, colocando carimbo aqui, seu passaporte. Vamos ver para frente né, às vezes, que ainda não cheguei em ponto ainda, que tenha. Já fica a dica aí né, pessoal aqui. Mas aí, caminho da fé, tem as capelas, então não tem como você errar né. Eu não sei como é que funciona aqui, falaram que aqui é o caminho mais antigo né, do caminho da fé, não sei se é verdade também. Vamos primeiro, caminho da segurança, foi feito aí. Pego um pouquinho de terra, depois asfalto, asfalto, meu pneu tá murcho. Fazer média baixa, porque fazer 100 km e olhar a paisagem. Deixa eu voltar aqui, porque apareceu um negócio no meu mapa. Negocinho vermelho. Vamos ver se é negócio de carimbo né, vai que seja. Ah, tem banheiro aí, ó, tá fora. Não sei se é por ciclista, mas não tem os lados. Ah não, é um comércio aqui. Acho que é um ponto de apoio para o ciclista vai ser né. Acho que é isso, um ponto de apoio só ali. É, vamos começar a subir. É, mas eu tô com duas mochilas nas costas aqui, que... Muitos anos que eu não ando com mochila, pra lá pra você. Mais um pedacinho de asfalto, não sei se é... Aonde que é aqui. Asfalto novinho. Deixa eu ver se na igreja tem que andar. Acho que não tem o que. O que é que é o 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 que é. E vamos entrar aqui ó. O Cedro Central. A portinha tá aberta lá né. Se não tem a peça. Se não tem a peça. Não está. Estar em bom né. Se não tiver ninguém lá. É igual o caminho da fé né, a flechinha ali ó, aqui tem também a flechinha amarelinha, não posso? Vamos voltar, que é esse aqui, eita, vamos lá. Obrigado. 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 Não tem como se perdesse. É só seguir as flechinhas amarelas. A corrente já está fazendo barulho. Veiozinha na corrente. Olha essa mochila. Cachoeirinha aí. Deixa eu mostrar o ponto. Aqui já é um ponto de carimbar. Vou mostrar um pedacinho ali da cachoeira. Já vou meter marcha. Olha lá. Primeiro ponto de parada aqui. Vamos lá carimbar o... ...nado. Essa parte. Fazer uma mochila nas costas. Que terrível. Ela abriu. Está fazendo sozinha. Está fazendo sozinha. Já estou me arrependendo de ter trazido mochila. Nossa. Andar com mochila é muito ruim. Acaba mirando para um lado e para o outro. Como quer. Vai fazer em quantos dias? Eu acho que vou tentar fazer... em três. Para aproveitar um pouco. Aproveitar a paisagem. É. Vai ser atleta para fazer em três. E aqui a gente vira, né? Em sentido pomerode. E também tem mais um ponto aqui. Se você viu pelo jeito que passa em toda a cidade. Estou fazendo bem de boa. Porque... A viagem foi... Só estresse. O carro aí deu uma... Deu uma estragada. Consegui arrumar. Estava com você. Quase que eu não venho para cá. O carro estragou. A Serra... Cabeça da Anta. Fiquei parado lá. Até chegar o guincho. Uns quarenta minutos. O guincho chegou. Levou a gente até Juquiá. Aí de Juquiá. Completei a água, tudo. Deixei o carro tudo em ordem. Ele estava esquentando. Esperamos esfriar. E seguindo viagem até Registro. Só que aí o carro não esquentou. Não fez nada. Só que estava com um pequeno vazamento. Um órgão. E aí... O pessoal que eu vim trazer para fazer o rolê. Queria... Arriscar né. Vim direto. Mas aí eu tenho uns amigos. No Vale do Ribeiro. Em Cajati. Amigo de infância. Aí a gente parou. Para ajuda também. De dois cunhados. O primeiro cunhado deu uma ajuda para mim. Para dar uma luz para o mecânico. Para reparar em Registro. Mas acabou. O mecânico está cheio de serviço. Por conta do feriado que é hoje. Eu não consegui encostar em Registro. Fui até Cajati. Aí o outro cunhado meu de Cajati. O Jackson. O outro... O Jean. É o mesmo nome. E... Aí o Jackson comprou um... Um mecânico colega meu. O Heron. Deu uma dica lá. De um... Produto lá para radiador. É... Vira como se fosse uma pasta. E ele acaba... Encontrando ali tal furo né. Contato com o oxigênio. Ele... Estanca. Como se fosse um selante de pneu. Viagem na água quente. E deu certo. Segui... Segui viagem. Estamos aí. Estamos aí. Estamos aqui. Também foi cansativo a viagem de... Que era para ser de 8 horas. Saímos de Sorocaba. Se não me engano. Entre 9 da manhã. 8 e meia, 9 da manhã. Chegamos... Em... Timbó. Meia noite... 20... Meia noite e 15. Então a viagem foi... Difícil. Mas Deus abençoou. Estamos aqui ó. Olha isso. Não sei se vai dar para vocês verem a vista. E o GPS apitou. Vai começar a subir. Primeira escalada do dia. Começa em 14. E vamos subir. Sem km hoje. Sem amanhã. E sem no último dia. Falei fazer em 3 dias para aproveitar. Mas o primeiro dia já estou... Cansado. Não dormi direito. Viagem cansativa. Estamos aí. É... Subi um pouco. Esqueci de gravar. Mas sempre depois de uma subida, tem uma descida. Primeira subidinha. É... Está descendo, hein? É... Não vai fazer em um bordo? Não vai fazer em um bordo segundo dia. Vamos lá. Falei. Tudo bem. Tirei. É um não. Vou dar um pouco pra ele, né? Se não, esquenta O peso faz a bike pegar muita velocidade Estou carregando uns 30kg nas costas Olha isso, parece um caminhão sem freio É doido Agora eu sei como é que um burilo se sente É isso? É bonilão! Olha! Uma carreta sem freio Nada louco Vamos lá, ganha aqui Travessamos aquela montanha Tem um ponto aqui? Não sei se... Estamos perto de Pomerode, eu acho Tenho certeza Com certeza Olha o celeiro Vamos subir mais um pouco pelo jeito, hein? Estamos carregando nas costas aqui A mochila Com roupa E uma mochila com drone Fazer as imagens aí também A aérea da cidade que vamos parando Vamos dormir em duas cidades Vai ser três dias Vai ser três dias Vai ser três dias de pedal Vou dormir em duas cidades Primeiro agora com 100km Segunda E no último dia Parando no meu lado da gente deixou o carro Pessoalzinho Pessoal daqui da região Não fala não Se dá bom dia Vamos ver se são daqui Ou se não dá Bom dia Bom dia É, falaram Se for daqui Eu retiro o que eu falei As vezes primeiro que passaram Acho que era a espideira, né? Vamos dar um bom dia dela Bora! E lá lá Não caí nem ainda Já tô com as pernas fracas já As pernas bambas Não consegui se alimentar em nada Já tô com Uma toxinha que eu comi E um negócio Na viagem toda Alimentação zero Vou ter que comer bem agora Um lugar aí que já deve ser meio dia Meio dia e cacetado Ou vou só jantar, né? Vou ver o que eu vou fazer aí Sair muito tarde Vão embora Vão embora Tá bem bonito Valeu do fio Fazendo ele três dias Não encontrei ninguém, nem um ciclista Nem um chileiro Nada até agora Fazendo o caminho, encontrei O ciclista voltando Esse aqui é um ponto Eu já vou carimbar também Casa aqui no lado Essa casa aí do tempo do Rogério Antiguidade Rogerão, temos que vir aqui Vamos marcar e evitar essa galera do grupo O pessoal só está escondendo ouro O Zé Miguel Juntar nessa galera e fazer esse rolê aqui Sem mochila Porque olha Estou morrendo aqui Mas eu vou pesar Quanto vai dar essas mochilas aqui Olha lá que você Primeira subida Eu já dou vontade de jogar no rio Essa mochila Só não joga porque é minha roupa Vou fazer três dias de pedal Eu acho que tá certo Com esses dois Do que eu tô usando Mais um Minha marcha não tá mudando certo Não sei o que aconteceu É alto tudo Segura Irregulou o câmbio Vai lá saber Tá certinho Só se bater em algum lugar Desmontar rodas O GPS apita Quando chega na última marcha Legal Não tem mais marcha Me avisa Olha Tem um ponto de comércio aqui Hoje é feriado Não vai lá Não vai sim Hoje é feriado Então Como vai Vou conseguir carimbar Todas as linhas que eu for passando Essa é bem fácil Cheguei no asfalto Bom dia Deixei esse pneu Casa Tem que vir de moto Fazer esse rolê Não vem parando Não vou ficar parando muito não Tem bastante cachoeira Da hora que eu passo Um barulhão de água Olha os boizão Pegado na frente de casa Rapaz E aí Que da hora Tá com sono Parece o caramelo Só que grande Casa comunitária Olha só O cemitério aqui No meio da vidinha No meio da vidinha O cemitério É É Não dá mais trabalho Que esse negócio aí Estou andando jackski Vendo um pouco aí O negócio é ruim O medo de quebrar essa hélice aí Voando a perna Você é louco Texto alto Pomerode Ah Chegamos em Pomerode Só fala que aqui é bom De vinho De chope Não sei se é isso Pomerode Vou recomir uma comida aqui Pomerode Se tiver algum lugar aberto Uma comida típica aqui Cidade Fechado Pelo trabalho Primeiro de maio Dois mil e vinte e quatro Não sei o que é aqui Mas Bota Uma padaria Acho que é Pomerode Não sei o que é É Não sei o que é É Pomerode É É É Pomerode Pomerode Aqui é, só a meia tá refleraçando aí no sprint, no sprint aqui ó, vai, a meia tá tomou um açaí então e, não sei o que tem aqui mas tamo indo, não é nossa rota não. Estou procurando o restaurante pra comer, o restaurante conhecendo aquela padaria lá. E aí, já vamos lá. E aí, já vamos lá. O que é esse aqui? O que é esse aqui? Esse aqui é esse aqui Esse aqui é esse aqui Fechado Eu vou testar aquele carro O que eu vou testar? Seu aqui é o que é o que eu estou fazendo Tanto é tele na frente Mas pode ser o que eu estou fazendo A gente manda a mí Vemos que o que é que é? Qual é o que é que é o que é? Os seus amigos Passamos o Palmeirode? Está fechado. É, não sei onde eu estou mais. Meia hora eu estou subindo. É um lugar para dormir ainda. Estou vendo que é só a área rural. Comecei a escurecer e fiquei dormindo em cima da bike. No ponto de ônibus. Estou tomando banho na cachoeira. Agora a subida vai. Matação de cana. Não sei aonde eu estou. Mas não passei em vila ainda. Estou com 63km. E vamos finalizar 100km hoje. Vem que volta o chão. Parece ser muito retinho assim, gostoso, parece ser difícil, já estou vendo um murro lá na frente E vamos lá! Vou pegar a seca, vou pegar uma venda para comprar uma água, tudo fechado A pessoa não quer trabalhar no dia do trabalho Vai aguardando todo, tem que forgar, não tem jeito Acerta! Vamos lá! 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 Vai que o Gilberto seja esse crista aí Veja meu vídeo aí aí! Do ele Gilberto! É! Agora vamos descer! E subiu um pacarão! Achei que... Tinha visto um Jagu ali! Achei que eu tava fazendo um percurso! Aparentemente não é! Parecia, calma! Achei que estava rapidinho Ainda não se deixa aqui Parece um caminho do coração Perdi muito Que é só virada Achei que já tinha feito esse caminho Agora assustou Vou ter que voltar tudo Azei tenta caindo Ajei não voltar É uma marcha aqui Ajei 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 A gente vai ter uma mesa baixa A gente vai ter uma mesa baixa A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 de esfalto, tentar render o pedal aqui, dar uma esticadinha nesse esfalto aqui, render um pouquinho depois, agora já enchi o pneu dianteiro, estava murcho, vamos lá. Vou achar um ponto aqui para carimbar, porque ontem não consegui carimbar passaporte, feriado tudo fechado, vamos ver se hoje era para mim ter carimbado na pousada que eu estava no hotel, esqueci, que caramba. Tá bom, vou achar um desenho aí, para a igreja. É uma casa das primas, não é bar não. Vamos embora, hoje o dia o sol vai rachar, de novo. Quase pagando para o cara levar minha mochila, cara do apoio da equipe. Eles vão parar antes, hoje eles vão fazer menos km, mas dá vontade. O que é isso? Não aconselho não, fazer com mochila, a não ser que coloque na bike, né? uma garupinha, aí vai de boa. Nas costas, tem que ser um negócio bem leve para carregar, ainda não. Mas acho que eu trago água também nas costas. A Rosanha mandou uma pasta de dente para mim tamanho família, só a pasta de dente tem 400g. 400g. Ai caramba, eu tenho vontade de jogar fora a metade dela. Ai caramba, só a escova de dente com a pasta aqui nesse copinho. Tem uns 450g. E também na descida bike, parece uma carreta desgovernada. 70kg. 80, 90. Eu tenho 70kg. Mas eu acho que tem uns de 20 a 30kg nas costas. O caminho aqui dá meio que um diabo. Meio parecido. Esse lugar é o que eu já passei aqui. Eu tenho um asfalto aqui. É, eu que atrapalho também o peso da mochila nas costas. O atrito com o selinho também. Já está começando aquele assalto. Quando estava muito quente. Comoda também. Aqui o peso. Se tiver 70kg. Eu ando por 90kg. Se tiver 30kg. Sem tiro. Só um tiro. Só um tiro. Só um tiro. Só um tiro. Baixa a perna. Deixar para filmar o lugar mais bonito lá para cima Aqui... Vamos arrumar a missão anterior Caramba! Caramba! Chegando em alguma cidade As brechinhas Caramba! Caramba! É o morro que a gente vai subir agora Acho que é isso daí que o pessoal está com medo É louco! Ele levantou com as pernas ruins de ontem E ver o que a gente vai dar Chamar o Uber ou a seguradora Eita! Olha esse caminhão Tem um casal ali fazendo o caminho também O sol faz muito com gravel aqui E bike elétrica Bastante bike elétrica Tem um caminhão A gente vai ficar muito perto Tão um caminhão Que é muito tempo Vamos lá Vamos começar a ver o caminho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso mesmo. Vamos lá. 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 É aqui, ó. É aqui, ó. Vamos lá. 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 Ei! Que choperia! Bela! Tenta me achar um carinho dessa cidade aqui. Esse é um pouco saúdo. Ficura... 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 Bom dia! Ficura... É... Os carros aqui é tudo... Favorável... Dirigem... É igual Sorocabana... Aqui tem uma pressa... Aqui tem uma pressa... Aqui tem uma pressa... Ficura... 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 É... Desmanito... Desse jeito aqui... Eu vou até... A China... É... O pessoal não acreditou em mim que era pra cá... De um tombeira... Nessa... Não acreditou... A Ê... ... Ficura... 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 ... Maldri... Achei que eu ia pegar aquela Ribanceira Já no começo Vamos lá né Que graça do pneu O pessoal gosta de Vini Gravel Faz em um dia Vini Gravel aqui acho que Fala bem aqui Mas é pesado em um dia Será que eu não peguei morro nenhum ainda né Vamos ver o que tem pela frente É Já apontou aqui Seiscentos e sessenta e três de elevação É bravo morrinho aí Vamos pegar agora Como que é o nome Não tem nome aqui Escalada começando em Setenta Onde está Sessenta e cinquenta e sete mil Vamos escalar Vem com aquilo nas costas Mais ou menos Mais ou menos Começando escalar É pra cá será? É um restaurante ali Restaurante, bom dia É um restaurante É um restaurante É um restaurante Tá feio Faltando os carimbos Mas estava tudo fechado ontem Feriado Vamos carimbar aqui agora Cidade de rodinha Ó Tá uma cascata bonita aí em cima aí É Quase morrendo com esse branco nas costas É 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 O problema é que ela não é muito inclinada, mas ela é longa. Não, pessoal, ninguém. Olha aí. 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 Vamos subindo aqui. Não vai parar nesse negócio do búfalo. Aí já. Também tem búfalo numa arraiada aqui. Pensa na subidinha. Comecei a subir direita. Cidade de rodeio. O que eu vi aqui é o Caminho dos Anjos. Vamos lá. Uma capelinha. Música Vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 Olha só uma calhada Quase que eu bati no fio com o drone Olha só uma calhada Olha só um pouco de suíter Olha só uma calhada Olha só uma calhada Estávamos aqui Estávamos aqui Estávamos aqui Estávamos aqui Estou aqui Estávamos aqui Não, não, não Não, não Não, não Vamos lá. 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 Bom dia. Vamos lá. 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 Posta do ano Tem que sair mais cedo O que atrapalhou foi a chuva Tivemos um tempo parado Esperando a chuva passar Ainda bem que a sapatilha está quase seca Vou roler amanhã Não vou conseguir bater a meta Sempre um pouquinho 110 E amanhã eu finalizo com 100 100KM acaba o Vale Europeu amanhã Fica ligadinho aí Fica ligadinho aí Se quiser fazer, recomendo Não é pesado igual um caminho da fé Mas tem suas subidas também Não vem achando que é moleza Que não é não Ai 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 Eita Eu remolhei o rosto Nossa Eu esqueço Não posso ficar levantando Que eu estou com muito peso Nas cofres Florei a corrente assim É isso aí Vou gravar quando estiver chegando na cidade Vai subir Vai Subida Não tem emoção né Vai fechar com 2.000 de altimetria hoje 2.000 e algumas coisas Tá bom né É Tá começando Querer chover Tá uma respresa bonita aí Ah graças a Deus Que idade Ah meu Deus Que que é isso aqui Via Mergulhão via pedra preta Não sei qual cidade que eu vou Aqui é uma pousada Parada E montanha Vou poder pousar O caminho da hortência É de 600 metros Alecrim Casa Estou fazendo de café E agora Aonde que eu vou O que é isso aqui Armazém do lago É Vamos ir pra lá E ali tem comércio Não sei se pra cá vai ir Depois eu volto aqui Tem nenhuma placa Pra mim Tá pra cá Pra mim Fazer Pra aqui Tá Estou olhando pelo lugar, se tem uma pousada aqui também, caminhando com as caídas do país. Cento e um, ah, não, tem bachamento, vamos embora. Boas notícias, voltei para um rapaz ali, falou que 4km para frente tem um aparador. Não vai me escapar daí menino, você está doido. Eita, ah não, você é louco, subiu a barreira agora, eles tinham saído. Vem lá rapazão, aonde vocês vão? Fica aí menino, vem rapazão, vem. É louco o bichão desses capas. Só mais 4km e tem uma pousada aí, nem que eu durma na sala da pousada. Ó, deu um escrito ali em pousada, deve ser ela. Vai pescando ali, 3 a 4km para frente tem uma pousada. Vamos lá, buscar abrigo e dar um banho. Colocar as pernas para cima, porque amanhã tem mais 100km. Finalizar amanhã 100km, amanhã vai ser baba. Comprar uns 3 gaitoreiros e colocar nas costas, só alegria. A gente quer comer um torreiro. Um torreiro de porco, tem que votar o cheque. Vou parar o banheiro. Vamos ver o que vai ser legal. Aí ó. Será que essa pousada é assim? É uma fortuna se for essa pousada. R$ 1,00 a diária. É louco. É legal de cinema? Ah, não é não. Ainda estamos em cima. A casa não, é uma mansão, é uma casa de boneca, não sei se estão vendo aí, mas já está escondendo. Deixa eu gravar lá que está chegando na pousada. É, deu ruim, aquela burfucação que eu gravei lá, que tinha um bar lá, restaurante, era lá pousada, não acredito? E agora, oito caninos do altar, faz parte, é lá uma pousada para ciclistas. Tem um chalé aqui na frente, mas o cara não aluga. Vamos voltar lá, oito caninos, onde eu já estava lá. Ei, meu Deus do céu. Mas está bom, pelo menos vai bater 120 caninos. Ai, ai, ai. Tem que dar risada para desesperar. Já está cansado, moído, frio. Arrebenta. Olha lá, também só vou deitar na cama, se eles lavar a barca, eu pedi para lavar a barca. Vou nem mexer. Vou acordar amanhã e finalizar isso. Puta, pior que é longe, hein? O pescador falou que era para cá. É o último dia, saindo aqui, pousada, caminhando, usando a urgencia. E vamos lá. 100km para completar o valeu hoje. Choveu demais a noite. Não, vamos lá. Vamos lá Ontem Uma perdida no trajeto Hoje está bom Vou pegar lá Friozinho Vai que não chove Está fio demais Passei aqui ontem Primeira subida do dia Último dia aqui Do Vale Europeu Ontem Primeiro dia fiz 193km Segundo dia 116km E hoje 101km E uns quebrados Para finalizar Hoje é o último dia Vou parar na cidade de Timbó Está fio primeiro a Seiscentos e setenta e nove metros Nós vamos subir agora Estamos no comecinho A primeira A primeira ação Não começou ainda Está no pé da subida Vamos lá Vamos lá O canote está descendo Nem deu tempo Nem de lavar Chegou muito tarde ontem Só passei uma serinha na corrente Só passei uma serinha na corrente Choveu demais Choveu demais a noite Também que Ficou Terminar o rolê de hoje E Vou forçar Porque Economizar Não sei o que vem pela frente A subida não é tão forte Mas se tiver umas 3, 4 dessa vai minando É Espero que eu vi ontem Que o pior dia foi ontem Com dois mil e algumas coisinhas ali Altimetria É para finalizar com quatro mil E alguma coisa Altimetria Quatro mil e oitocentos Não sei o nome Me engano Vamos lá Vamos lá Olha o barulho Olha A queda de água bonita ali Cachoeirinha Deixa eu tirar uma foto aqui antes de ir Acabei de pegar outro morrinho aqui É A maior vista É Hoje prometo Não é tão reto não Olha o tanto que vai dar deltimetria no final É Acho que vai ajudar um cento e Cento e dez Acho que vai finalizar Sem ter alguma coisinha Finaliza Hoje Se eu aguentar né É A bike também A metade é tudo certo Só o risco Corre Não tem nada na rua Estou andando um bom tempo aqui Sem alma viva Até agora não passou carro nenhum Só lá na vilinha quando sair Não Não Só estou com uma câmera Meu tubeless dianteiro acho que já está seco Prazer eu coloquei Não deu tempo de pegar meu tubeless aí Vem assim mesmo Acho que ficou já lá em casa Agora tem que instalar É É isso aí Estou com uma chave aqui Allen E uma coisa de amendar a corrente Mas eu Acabei esquecendo A chavinha que aperta Por isso que eu não estou forçando mais subida Nada Estou usando a levinha mesmo Deu conta da corrente né Já quebrou Então não é bom arriscar Ficar um lugar desse deserto Nada Mas é bonito olha Está frio Mas é bom pedalar assim no friozinho hein Mas é bom pedalar assim no friozinho hein Vento gelado Vento gelado Vento gelado Vento gelado Já vai que chega a soprar aqui Acho que é a nossa raia Frigo Esse aqui é o caminho tradicional, que a galera faz aí, e amanhã vai ter um bônus ainda, amanhã vou fazer Camboriú, Rota dos Mares, uma coisa assim, vai ter um bônus, vou soltar a perna amanhã, Z1, Z2 amanhã, tomara que seja, vamos lá, Camboriú, amanhã cedo, vai filmar porque é bonito, eita, coisa linda, tudo que sobe e desce, vai dar frente para sair, nada no mapa né, porque se perdeu aqui, eita, vai subir, eita, 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 Vamos lá né, subir devagarzinho, sem pressa. Mais uma subida, o pessoal aí que tá fazendo o caminho aqui, tava reclamando que tinha alguns pontos que não tinha sinalização e tal. Eu vi mesmo que alguns pontos acabam não tendo, então o pessoal se perde muito. Mas aí que tá, a galera pega e rouba. O pessoal não sei quem é, se é o pessoal dá like, o que acontece. O pessoal tá levando, de lembrança, embora. Não dá pra, acho que ciclista não deve ser né, prejudicar ele mesmo. Mas não dá pra saber né. Então o pessoal aí fica levando as plaquinhas. Certo, fazer mais frestinha nos postes mesmo. Que aí se quiser leva o posto embora né. Cheia de frestinha e colocar os KM no poste. Que aqui, tudo por plaquinha. Tem algumas frestinhas amarelas igual o caminho da fé, mas não é em todo lugar que eles fizeram. Então acho que vai ter que fazer assim. O pessoal aí dá uma... É, hoje tem um lugar que tem lama. O pessoal leva de lembrança. Eita. Aí nessa lama aqui não vai dar bom não. Não deve trabalhar sozinho. Tô fazendo sozinho. Tô fazendo sozinho. Tô fazendo o percurso inteiro. Dormiu aí no alfabeto também? Dormi. Ah legal. Vocês vão fazer inteiro pra vocês sozinho ou tem mais gente? Não, nós estamos em sete. Ah, acho que vocês estavam lá no restaurante. Foi no restaurante do lago ali. Foi. Sozinho ali também. Isso. É, nós estamos no grupo 7. Só chegou mais três. E eu. Vamo aê. Só lama. Mas tá dando certo. A lesão tá dando bonita aí. A cor do Brasil. Olha. Olha. Imagina quanto tempo pode pintar tudo isso. Já pintaram no chão. Tá vendo? Tá vendo? Muita estaca. Periquinha inteira de madeirinha. Tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal